De acordo com os Vedas, quando Narada Muni ouviu falar das glórias da dança da raça, sentiu um forte desejo de servir ao Senhor Krishna Iradarani na forma de uma gopi. Então, depois de receber o Mantra Gopal do Senhor Brahma, ele começou sua meditação. Após anos de austeridades, ele chegou a Vrindavan e vagou por todas as florestas à procura de sinais de seu amado Senhor. Vrindadevi, uma gopi proeminente que ajuda a organizar os encontros amorosos de Krishna, apareceu diante de Narada e lhe disse que para ver os passatempos esotéricos, ele teria que adotar o humor e a forma de uma gopi amorosa. Isso era possível, ela disse, apenas para os praticantes da mais avançada vida espiritual. Vrindadevi disse a Narada que ele era uma dessas almas e que poderia realizar essa mudança tomando um banho em um lago próximo, conhecido como Kusumu Sarová. Narada fez o que Vrindadevi havia instruído e emergiu das águas como uma gopi chamada Narada. Ele foi capaz de ver Vrindavan com outros olhos e entrar nos passatempos de Krishna com as vaqueiras. Mais tarde, Vrindadevi o instruiu a tomar banho em outro lago, que ficou conhecido como Narada Kunda, e ele retomou sua forma masculina. O Narada Purana diz que a lição a ser aprendida neste episódio é que mesmo um sábio, tão bom quanto Narada, deve meditar em Vrindavan no intenso amor de uma gopi para atingir o mais alto nível de prema, o amor por Krishna. Tal meditação apenas é possível para os devotos mais talentosos. Tchau, tchau, tchau.